E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Geoge, tô gravando esse vídeo aqui pra me deixar meu depoimento como aluno do curso Fórmula Negócio Online. Bom, tem um ano e alguns meses que eu comprei o curso e de início foi bem difícil, porque eu comprei o curso parcelado, tava R$ 497, não peguei nenhuma promoção, e eu dividi em 12 vezes, então esse valor foi pra quase R$ 600, se eu não me engano. Então eu fiquei 12 meses pagando o treinamento e eu resolvi iniciar ele, digamos, da forma mais correta, que seria construir na minha estrutura. Mas a gente sabe que pra construir uma estrutura, pra tu começar a ter resultado, não é do dia pra noite. Na minha cabeça tava tudo certo, eu já tava com a mentalidade correta, pra poder esperar, pra poder trabalhar e ver os frutos, ver os resultados. Mas é difícil, você tá o dia ali, não o dia todo, porque passava a manhã, a tarde trabalhando pros outros, e fazia mais os estudos e os trabalhos em casa pela noite. Mas mesmo assim é difícil, você tem a mente que você vai tentar trabalhar da forma correta, fazer da forma certa ali a questão da tua estrutura, esperar o tempo pra ali. Mas você continua trabalhando, trabalhando, passa o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês, e você assim não vê resultado. Minha primeira venda veio sair depois de nove meses, nove meses trabalhando, veio sair minha primeira venda. Mas eu confesso que eu iniciei da forma errada, não iniciei da forma correta, e eu me atrapalhei de início. A gente quando vai iniciar um projeto, a gente pensa primeiro na parte do dinheiro. Claro, você tá certo, você tem que pensar no dinheiro. É um trabalho que você precisa ser remunerado pelo seu trabalho. Mas a gente esquece de fazer o que a gente gosta. E a ideia disso, de você conseguir trabalhar de casa, de você conseguir trabalhar de onde você estiver, é justamente você fazer algo que você gosta. Mas a gente não pensa nisso. Não sei você, mas eu não pensei nisso. Eu pensei, quais são os nichos que dão mais dinheiro? Renda extra, emagrecimento, no caso saúde, hobbies. Na época que eu iniciei, produtos de emagrecimento estavam no topo. Até eu pensei, vou criar um site de emagrecimento. Criei toda a estrutura, hoje eu tenho um site, tá rodando bem, tem algumas palavras bem ranqueadas no Google. E fui começar a criar artigo, desenvolvi o site, comecei a criar artigo, comecei a criar artigo, mas é minha mulher. Então depois de nove meses a gente começou a fazer venda. Mas depois de um certo período trabalhando, estudando, caiu a ficha. Poxa, tanto trabalho pra uma comissão tão baixa. Porque os produtos do ticket de emagrecimento, o ticket dele não é alto, a comissão não é alta. Então eu assisti um certo vídeo de um aluno também do curso Fórmula Negócio Online. Wesley Pereira, hoje ele já tá com a sua estrutura, ganha muito bem. E ele disse o seguinte nesse vídeo dele. O trabalho que você tem pra você fazer ali uma divulgação, pra você fazer um post, o trabalho que você tem pra divulgar um produto do ticket baixo, é o mesmo que você vai ter pra divulgar um produto do ticket alto. Então caiu a ficha, poxa, tô tendo tanto trabalho pra me ganhar 21 reais e alguns centavos de comissão por venda de um produto. Tá. Depois de quase um ano, eu resolvi procurar lá na Hotmart alguma coisa que eu gostava de fazer. Encontrei um produto que tava com 14 graus, mas era algo que eu entendia, é algo que eu dominava. Então eu comecei a divulgar. Rápido eu fiz a minha primeira venda. Como esse produto, ele tava em 14 graus, acredito que não estava tendo venda dele, não tinha nada do produtor, o site não era legal. Eu fui falar com o produtor no primeiro boleto que gerou pra me pedir as informações do cliente pra eu entrar em contato. Tirar alguma dúvida, alguma coisa, beleza. Daí eu criei uma amizade com o produtor. Ele me fez um desafio. A comissão inicial era 30%. Ele falou o seguinte. Depois que tu fizesse 5 vendas, tu me fala que eu vou aumentar tua comissão pra 40%. Depois que tu fizer 15, tu me fala que eu vou aumentar pra 50%. O valor do produto era 297 reais. Aliás, ainda é 297 reais. Eu pensei, poxa, vai dar certo. Fiz a minha primeira venda, comecei a divulgar, comecei a divulgar. Eu acredito que não foi uma semana que eu consegui fazer as 5 vendas. Falei que o cliente aumentou minha comissão pra 40%. O desafio agora era chegar em 15 vendas. Comecei a divulgar, comecei a divulgar, comecei a divulgar. Subi algumas campanhas, comecei a fazer venda, comecei a fazer venda, bateu. Fiz as 15 vendas e aumentou minha comissão pra 50%. Poxa, daí eu fiquei muito feliz. Ganhava inicialmente nesse produto 50 reais. E agora, de cada venda dele, eu ganho 130 reais e alguma coisinha. Então, caiu a ficha. Poxa, se eu tivesse de início, pego algo que eu gosto de fazer, eu já teria um desenvolvimento bem maior do que eu tenho hoje. Mas, como eu falei, a gente não pensa nisso. O produto tava em 14 graus. Hoje ele tá em 30, tá nessa média. Mas só desse produto, eu tiro a média de 3.000, 3.300, 3.500 por mês. Só desse produto que tá em 14 graus, que estava em 14 graus na Hotmart e hoje tá em 15. Peguei todas as técnicas, tudo que eu aprendi dentro do curso Forma Negócio Online e incluí nesse produto. Não gostei do site do produtor, já de início eu criei meu site. Contratei a plataforma de Lead Loves depois que eu comecei a ter um rendimento bom com esse produto. Hoje eu tenho uma plataforma. Então, eu incluí, tem o meu site, tem o canal do YouTube, tem uma sequência de e-mail, tudo voltando a um produto que estava em 14 graus, hoje tá em 30. E só esse produto me rende mais de 3.000 reais por mês. Resumindo a história toda. Pedi minhas contas, dia 11 do mês passado. Agora, dia 1 eu assinei a minha rescisão, tô cumprindo o aviso. Daqui 30 dias, no dia 30 desse mês, que agora eu estou gravando só em outubro, eu vou sair da empresa, já é o meu último dia na empresa, e eu vou me dedicar 100% no meu negócio online. Então, o que eu quero que você entenda com esse vídeo, com o meu depoimento? Gastei quase 600 reais no curso, com o meu negócio online. Hoje, eu tiro esse valor em menos de 7 dias. Então, é um investimento que muitos não têm coragem de fazer, muitos acham alto. E sim, é alto pra quem trabalha ganhando um salário muito alto. Tu vai investir quase o salário, metade do salário, pra um treinamento. Mas se você for pensar no retorno que você vai ter, isso vai valer muito a pena. Se você for trabalhar da forma correta, se você quer construir uma estrutura, se você tem que ter em mente, você não vai fazer uma plantação hoje e amanhã ela já vai te dar fruto. Pode ser que sim, mas isso é difícil, são exceções. Então, você tem que ter essa mentalidade. Você vai trabalhar com sua estrutura, você tem que fazer as plantações, e com o tempo você vai colher a tempo certo pra tudo. Diz isso na Bíblia. Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte. Eu não sei em qual estágio você está na sua estrutura, eu não sei se você ainda tem forças pra continuar, muitos desistem, talvez se fosse outra pessoa com 9 meses trabalhando, trabalhando sem nenhum resultado, talvez teria desistido. Mas na minha cabeça, eu sabia que isso ia dar certo. Muitas pessoas conseguiram, por que que eu não ia conseguir? E todo mundo começou do nada. O Alex Vargas também, ele começou do nada. Um dia, ele teve que estudar e aprendeu tudo que ele sabe hoje, o que ele nos ensina, ele começou do nada. Assim como esses grandes plays, eles começaram do nada, ninguém nasceu sabendo. Então, se eles conseguem, por que que eu não ia conseguir? Então, isso que eu tive em mente, eu vou conseguir, e eu continuei trabalhando. Hoje tem mais de um ano que eu adquiri o curso, já estou com a minha estrutura rodando, já estou tirando um rendimento muito bom, pedi minhas contas. Foi muito engraçado, quando eu cheguei no meu gerente, pedi minhas contas, ele perguntou por que, se tinha acontecido alguma coisa, eu falei não. Comecei um projeto em casa, que inicialmente era uma renda extra, e deu tão certo que hoje eu estou tirando quase três vezes o que eu ganho aqui. Então, meio que deu um susto neles, porque eles não tiveram coragem de me oferecer nada para eu ficar, sendo que eu estou trabalhando poucas horas na minha casa, e eu estou ganhando mais do que eu ganho na empresa. Então, assim, é algo que todos se espantaram, mas, para muitos, é algo fora do real. Como assim, tu ganha isso na tua casa? Tipo, na tua casa. Sim, eu ganho isso na minha casa. Hoje, eu vou deixar aqui até na tela a foto de como era o meu escritório e como está hoje. Estou vendendo tudo o que eu tenho. Na nossa casa, a gente está vendendo tudo. Eu sou casada. Porque a gente já está com o plano de mudar de cidade e construir algo novo em outra cidade. Então, resumindo tudo, se você está pensando em desistir, se você talvez já deixou ali, não fez nenhuma venda, e desistiu, não desiste. Não desiste. O conselho que eu te dou, faça o que você gosta. Não se aprenda muito a grau. Veja o produto. O produto é bom. O produto entrega uma solução. Então, tem pessoas que precisam daquele produto. Uma coisa que muitos falam, se nenhum produto está vendendo, por que você vai vender? Mas se o produto for bom, se o produto vai entregar a solução para uma pessoa, você sim, você consegue vender mais do que o produtor. Isso aconteceu comigo. Então, não desiste. Só foca no que você gosta de fazer. Porque os resultados vão vir. Bom, eu me chamo Jorge Lima. Esse é meu depoimento como aluno. E eu espero que te ajude em alguma coisa que é você se motivar a você não desistir. E valeu. Estamos juntos. Até o próximo vídeo. E bom prazer conversar com vocês. E bom prazer.